Nossa comunidade Yeddy. Estou vendo aqui a Elia, Eliane Weissmann, coordenadora de graduação de design gráfico, também nos escutando e vendo agora... Obrigado, Eliane. O que mais? E você fala das redes, assim, me canalizando por WhatsApp que estão no Zoom e eu estou vendo eles no LinkedIn. Cosa estranha essa, hein? Muito bom. Vamos iniciar, então? Exatamente 5h05. Bom, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nesse momento complexo que nós estamos todos vivenciando, de pandemia, crise econômica, enfim, muitos desconfortos e também provocações para a nossa mudança e um pouco desse tema que a gente deve trazer aqui hoje. Meu nome é Fabiano Virgínio, eu sou diretor do Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design. Uma rápida introdução sobre o Instituto Europeu de Design. É um instituto de origem italiana, que teve sua inauguração em Milão, em 1966, e desde lá, então, se desenvolveu numa estratégia de reunir criativos para desenvolver projetos de futuro com foco sempre no design como marco inicial. O tema do design nessas últimas décadas se transformou e hoje é possível falar de design em diversas áreas e segmentos que seria muito difícil conseguir falar quando a escola foi fundada. E por esse alinhamento do destino, esse bom alinhamento do destino, o IED também se desenvolveu e hoje trabalha com outros temas ligados à cultura organizacional, à questão comportamental e, acima de tudo, avaliando o impacto do pensamento do design em outros segmentos que vão além das áreas criativas que normalmente o design estava associado. Quase que num processo paralelo, então, o IED lança o Centro de Inovação, primeiro na Itália e mais no Brasil há pelo menos 10 anos, que tem uma missão de desenvolver projetos voltados justamente para essa nova fronteira que vai se dirigindo, que vai acontecer no futuro para o que vai acontecer no futuro para os formantes de design e, com isso, coletar experiências, funcionar como se fosse um processo de antena, numa excepção de tendências, de modelos que foram viáveis em determinados setores, barreiras que surgiram em alguns, que não surgiram em outros, enfim. e, com isso, devolver então para a escola um olhar a respeito desse futuro, trazer como emissário um pouco desse entendimento para justamente fazer com que o nosso processo educacional, que é o fim maior da instituição, ele possa se continuar de maneira sempre atual e, hoje, em relação à complexidade do mundo que nós vivemos, e isso, sem falar do momento onde nós estamos exatamente agora, né, dessa pandemia, já era um nível alto de complexidade, agora, então, mais ainda. O encontro de hoje eu queria agradecer, em primeiro lugar, os nossos convidados panelistas, né, pela nossa ordem de exposição aqui, Paulo Travenha, uma honra tê-lo conosco hoje aqui à tarde, para trazer um pouco das experiências do quanto o Mato Grosso tem se desenvolvido nessa área de economia criativa, né, e é muito interessante que, justamente, o Mato Grosso tem uma imagem a respeito, né, do seu atuação mais forte, sempre ligado à área do agronegócio, pensando no Brasil de maneira mais abrangente, nos outros estados, e também pensando em uma conexão com o mundo, né, e é muito interessante conhecer esse projeto como nós tivemos a oportunidade de conhecer, e estarmos juntos entendendo essa prática bem de perto, e tenho certeza que vai ser bem interessante as tuas colocações todas, e essa vivência toda que já está sendo muito bem desenvolvida lá. Depois, Adriana Fernandes, a Adriana está falando com a gente da cidade do Porto, em Portugal, também tem uma trajetória como designer, gestora de design, e teve uma relação de paixão súbita com o que é feito à mão, né, com essa nova maneira de pensar o design conceitual, e desenvolveu, a partir daí, uma série de projetos, e participou com uma série de projetos como coordenadora nessa linha, criando laboratórios de inovação, artesanato, isso primeiro, uma participação num projeto grande no Nordeste Brasileiro, e depois no Rio de Janeiro, e depois, agora mais recentemente, em Portugal, que ela vai trazer para a gente. E o Christian Newman, que é nosso ativista já há muito tempo a respeito das temáticas de sustentabilidade, de economia circular, né, defende com muita energia esse ponto de vista, e o que essa pandemia parece trazer para a gente como aprendizado, quer dizer, um dos aprendizados, é que o Christian Newman, de uma certa maneira, ele estava certo. Muito dessas práticas que a gente está hoje discutindo como necessárias, né, elas já foram experimentadas dentro de um ambiente de economia circular, ou projetos que tinham o sistema da sustentabilidade como um fator maior, né. Então, agradeço aos nossos colegas, eles vão se apresentar em alguns restaurantes para a gente, né, na apresentação. Agradeço às pessoas que estão acompanhando a gente nessa sexta-feira à tarde, né, acompanhar um tema sobre economia criativa sempre é muito interessante, mas a nossa proposta em trazer essa discussão como o primeiro webinar vem justamente do momento que nós estamos hoje inseridos, né. Nós acreditamos que muito das boas práticas ou das vivências que profissionais que já atuam nessa área já vêm desenvolvendo, vêm se desenvolvendo, né, agora elas podem trazer um processo de inspiração para outras áreas e para outros segmentos, né. Entendemos que muitas dessas boas práticas podem ser exportadas, vamos falar assim, para outros segmentos e, com isso, vem a nossa intenção inicial de reunir esse time, de trazer essas experiências, que elas são de perspectivas totalmente diferentes em relação ao ponto de origem, não só geograficamente, mas também sob o ponto de vista de atuação, né, de níveis diferentes, de ação direta dentro desse setor. Mas, acima de tudo, trazer essa vivência e essa experiência como uma narrativa de que tipo de práticas, que tipo de olhares, que tipo de pensamentos a gente pode importar da área da economia criativa para outros setores e, com isso, buscar uma visão um pouco mais clara sobre as alternativas que nós temos para essas mudanças que nós estamos começando a viver. Como que nós vamos nos organizar? Nós teremos uma pequena apresentação de 10, 12 minutos, cada panelista, ele preparou, cada um deles trouxe para a gente algumas imagens e algumas ideias que são importantes para a gente poder criar uma base comum de entendimento e aí poder discutir. Então, os nossos primeiros 30 minutos estão dedicados a essa apresentação, né, vamos começar pelo Paulo, Adriano, Cris, e depois nós vamos ter um debate, uma abertura para as perguntas, né, não só entre a gente, enfim, para ativar essa conversa e conseguir extrair outros pensamentos sobre, mas, acima de tudo, com a participação de todos. Então, se você já tem alguma pergunta a respeito de uma determinada colocação que o panelista está trazendo, já pode inserir tanto no YouTube quanto no Zoom, né, e nós vamos começar aqui um processo de seleção e, na rodada de mesa redonda, na rodada de opiniões, nós vamos tentar trazer esses pontos e dar conta de trabalhá-los da maneira integrada aqui com a nossa narrativa. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos que estão chegando, e nós vamos começar com o Paulo. Eu vou aqui, tem uma apresentação conjunta que nós preparamos, e eu vou compartilhar a minha tela. Meus amigos conseguem ver, Paulo, Adriana? Sim. Bom, como eu disse, nós estamos, nesse momento, iniciando essa série de webinars sobre temas que nós acreditamos que farão parte da nossa, da nosso próximo novo normal e da nossa maneira de trabalhar e, enfim, de estabelecer alguns atributos para a nossa qualidade de vida. nós chamamos essa série de restart, justamente pela necessidade que nós temos de nos reinventar e de reconstruir caminho, sempre de uma maneira muito positivista e construtivista, né, como o ideal. E aí chegamos, então, ao nosso formato de hoje, né, com o nosso time de hoje, para tratar justamente da economia criativa como o marco inicial e, talvez, o que pode contribuir com maior inspiração para os outros temas dos outros webinars que virão, né? Então, Paulo, por favor. Opa! Tudo bem? Primeiro, me apresentar. Meu nome é José Paulo Traven. Eu sou um produtor cultural que trabalha com cultura há 22 anos aqui em Mato Grosso. Sou produtor e gestor cultural, né? Já trabalhei com vários segmentos na área da cultura, mas, hoje em dia, sou mais reconhecido pela minha atuação no audiovisual. E, nesse percurso, estive diretor do Museu da Imagem e do Som, aqui em Cuiabá, secretário adjunto de cultura da capital, e hoje estou secretário adjunto de cultura do estado de Mato Grosso. Mato Grosso. Queria dizer que é um prazer agradecer o Ied por essa oportunidade, agradecer nosso amigo Fabiano Virgínio, dizer que é uma honra estar aqui junto com a Adriana Fernandes e o Cristian. E vamos começar. Eu tenho um grande desafio, que é falar de oito anos em dez minutos. E, como eu disse, eu quero convidar as pessoas que não conhecem Mato Grosso para virem ao Mato Grosso. É um lugar fantástico, tem três biomas diferentes, que é o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Nós temos 45 etnias indígenas dentro do nosso território, muita cultura popular, gastronomia maravilhosa, tem um peixe muito bom, e só o ano inteiro. Então, venham para Mato Grosso. Entrando no nosso assunto, que é a economia criativa, eu separei essa frase do John Hawkins, que, de uma maneira sintética, consegue expressar na totalidade o que é trabalhar com a economia criativa. Indivíduos exercitando a sua imaginação e explorando o seu valor econômico, processos que envolvem criação, produção, distribuição de produtos e serviços, usando o capital intelectual como principal recurso produtivo. Então, com certeza, tudo se manifesta a partir do nosso intelecto e da nossa imaginação. E a economia criativa é a manifestação desse poder, dessa mágica que a gente tem a capacidade de fazer. Economia criativa, como política cultural, é muito recente no Brasil. O Ministério da Cultura, a partir de 2011, criou uma secretaria de economia criativa, ainda na época do Gilberto Gil. Se não me engano, quem estava à frente dessa secretaria era a Cláudia Leitão, a doutora Cláudia Leitão. E, já no primeiro ano da secretaria, em 2011, 12, foi feito um edital de convênio. E Mato Grosso foi um dos 13 estados que foi contemplado, se inscreveu e foi contemplado com esse edital. E, desde então, nós já passamos por três administrações que vêm dando continuidade a esse trabalho tão importante que é o fomento da economia criativa dentro de um estado reconhecido por sua produção agrícola. Já em 2014, foi criado o Criativa Biro, que foi a implantação de um escritório de atendimento e suporte a empreendedores criativos nas cidades de Cuiabá, Barra do Garças, Alta Floresta, Rondonópolis e Cáceres. E o objetivo era fomentar, por meio da oferta de serviços de consultoria, assessoria, capacitação profissional, qualificação da gestão de projetos e negócios, com foco em sustentabilidade, para micro e pequenos empreendedores criativos. Os resultados desse período foram tão positivos que foi impossível não continuar com esse projeto. Então, veio a segunda fase do projeto, em 2015, onde aquele nome foi modificado para Mato Grosso Criativo e foi dado sequência e apoio à disponibilização da equipe de infraestrutura desse escritório pelo Ministério da Cultura. O programa Mato Grosso Criativo apontou uma política intersetorial aqui para Mato Grosso, envolvendo cinco secretarias estratégicas, que eram a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi uma forma que as pessoas que, naquela época, estavam à frente do trabalho viram como estratégico para que o projeto não ficasse pelo caminho. Teve como público do programa artistas, produtores culturais e empreendedores criativos, que foram divididos em três grupos. O mundo das artes, os negócios digitais e as criações funcionais. Nesse período, tivemos muitas ações de fomento importantes, mas quero destacar algumas, poucas. Nesse período, tivemos o Prêmio Mato Grosso Criativo, que foi um edital de apoio a projetos e eventos de economia criativa, onde oito projetos de diversos segmentos, como audiovisual, gastronomia, design, game e startups, foram selecionados e receberam um apoio financeiro para realizarem as suas ações. Outra ação muito bem-sucedida e elogiável foram as maratonas de negócios, que nós tivemos nove edições dessas maratonas. E eu queria destacar a maratona do audiovisual, que foi o momento onde as pessoas tiveram acesso à capacitação, a consultorias, rodadas de negócios, missões técnicas e depois acompanhamento dos seus projetos. Esse período era o mesmo período em que os editais do Fundo Setorial do Audiovisual estavam acontecendo. E isso ajudou o mercado local de uma maneira substancial, pois foram realizadas inúmeras produções de filmes, de longas, curtas e médias metragens aqui em Mato Grosso. Nós tivemos, nesse período, uma produção, nos últimos três anos e meio, de 56 filmes, sendo quatro longas, cinco séries, 11 telefilmes e 36 curtas metragens. Há pouco tempo, nós éramos vistos ainda como um mercado incipiente para o audiovisual e o impacto desse apoio da Superintendência de Economia Criativa para esse setor é reconhecido e foi e está sendo de grande valia. Um outro projeto que também tem a ver com o audiovisual e que depois as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso foi o Insight, Caminhos Criativos, que é uma websérie que apresenta a trajetória dos empreendedores e espaços criativos aqui em Cuiabá em dez episódios, produzidos para serem veiculados na internet. As pessoas podem ter acesso na nossa página do Facebook, só ir lá no Facebook, escrever Mato Grosso Criativo, e tem os episódios dessa websérie para serem assistidos. chegando a 2019, já na nossa administração, a gente achou por bem fazer uma reavaliação do que vinha sendo realizado e, entre outras coisas, nós compreendemos que os trabalhadores da arte precisavam de uma atenção especial e de ferramentas mais customizadas para a realidade local. e uma maneira de nós fazermos um diagnóstico e aproximar o diálogo foi criando um seminário de Economia Criativa, Empreendedorismo e Comunicação, que a gente deu o nome Você Quer Ver? Escuta, que é uma expressão muito comum aqui em Cuiabá, e esse seminário foi primordial, fundamental para a realização do que a gente pretendia fazer, pois a gente se aproximou das pessoas e dos coletivos que a gente queria atender, trocando conhecimento, experiência, identificando os erros e acertos, e a gente tem buscado minimizar esses ruídos de comunicação. Uma das coisas que nasceu nesse momento, com respeito ainda às artes, à música, nós identificamos que a música também precisava, assim como o audiovisual, de uma atenção especial. E aí propomos rodas de conversa que aproximaram os profissionais dessa cadeia produtiva da música a fim de fazer um diagnóstico deste setor também, conhecendo as demandas, os desafios e as expectativas. Essa roda de conversa evoluiu para uma ação de fomento ao desenvolvimento do setor da música, construído coletivamente com os empreendedores do setor, através de reuniões e seminários, gerando ações que vão ser realizadas no decorrer desse ano. Uma outra... Paulo, só volta lá um pouquinho o CQV Escuta, explica para a gente um pouquinho dessa expressão. É uma expressão secundária. E que serviu perfeitamente para esse seminário. O CQV Escuta é o seguinte, ele fala, olha, isso aí vai dar certo, ou isso aí não vai dar certo, você quer ver, escuta. Senão você espera que você vai ver o resultado. E, no nosso caso, escuta. Nós vamos ver o que vai acontecer de acordo com o nosso desejo. Mais ou menos assim. Muito peculiar. Uma outra ação que tem tudo a ver com a economia criativa e que a nossa superintendência está colocando em prática é a construção de uma filmicomission matogrossense. Vai ser a primeira filmicomission estadual. As outras que existem, elas são municipais. E, para discutir isso, nós trouxemos o diretor da Rebrafic, que é a Rede Brasileira de Filmicomission, André Faria. E ele, com a habilidade dele, com a competência dele, ele nos trouxe o impacto que uma filmicomission pode trazer para toda a cadeia produtiva da economia criativa. Uma filmicomission nada mais é do que um braço da produção na cidade que a produção quer ser feita. E esse braço faz a conexão dessa produção audiovisual com todas as instituições com as quais a produção audiovisual vai precisar se relacionar. Isso tem um impacto grande no turismo, nos profissionais do setor audiovisual na cidade, na hotelaria, nos restaurantes. Nós estamos em fase de montagem dessa filmicomission. Uma boa notícia também que nós tivemos no ano passado, um edital da Senapir, o nosso setor de economia criativa, se inscreveu e foi premiado em primeiro lugar no Brasil com um evento que se chama Empreendedorismo Negro, que é um projeto com o objetivo de fomentar o desenvolvimento e empreendedorismo criativo negro em Mato Grosso. Esse projeto vai ser também executado ainda em 2020 e 2021. Vai ter três fases. Uma fase é de diagnóstico em dez cidades do Estado para mapear. A gente quer mapear 500 empreendedores negros que se destacam. Vamos proporcionar capacitação para eles e, em uma terceira fase, nós vamos fazer uma grande feira de empreendedorismo negro em Cuiabá com o objetivo de construir uma rede de empreendedorismo negro no Brasil. Essa é uma ação que muito nos orgulha. E os meus dez minutos estão terminando e eu também estou chegando ao fim. Nós sabemos que, para desenvolver um setor produtivo, nós precisamos ter um planejamento com o início, com o meio e com um objetivo, que eu não gosto de chamar de fim, mas um objetivo para coroar isso. E, com a colaboração de todas essas administrações que passaram pelo governo e com a nossa, nós tivemos a felicidade de estarmos na secretaria no momento em que nós vamos criar o Centro de Referência da Economia Criativa de Mato Grosso, que a gente chama de Grande Hotel da Criatividade. Essa fotografia que nós estamos vendo, esse é um hotel que foi construído na década de 30, ainda, era um hotel bastante luxuoso. Por um período, ele abrigou a Secretaria de Estado de Cultura e hoje ele está sendo restaurado e está passando por um retrofit para que possa abrigar esse Centro de Economia Criativa. É uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Mato Grosso com o BNDES, já está sendo feita a obra e em 18 meses o prédio já vai estar preparado para receber os produtores criativos lá, onde vai ser um espaço. Esse lugar vai ser um grande hub dedicado à inovação, capacitação, consultorias, intercâmbio, experimentações, residências artísticas, co-working. Então, esse vai ser o nosso quartel general da economia criativa aqui em Mato Grosso e é com grande felicidade que a gente tem a oportunidade de estar contribuindo com esse trabalho. Bem, falando do futuro, do restart, eu vejo que existe uma conexão muito grande da economia criativa com esse alavancar de uma nova perspectiva. eu penso que definitivamente a gente está vivendo um momento bastante interessante que está conduzindo a gente a grandes mudanças e a criatividade é a melhor alternativa para a transformação dessa situação que a gente está vivendo e do mundo. No meio de todo esse balanço que os hábitos estão sendo modificados e muitas oportunidades devem aparecer. Na verdade, já estão se apresentando em todas as direções e segmentos. A economia criativa, o olhar criativo, ele é fundamental para que a gente consiga vencer essa situação e ir em frente. A gente já percebe uma maior humanização das relações, maior envolvimento das pessoas criativas e empresas com a comunidade à sua volta, buscando novos modos de pensar, sentir, agir, e isso é uma necessidade para esse novo momento. a gente está sendo meio forçado a parar, pensar e esquecer os apegos e criar uma nova realidade, porque o mundo que a gente está vivendo só pode ser mudado por meio mesmo da imaginação e da criatividade, e a economia criativa tem tudo a ver com isso. Então, a gente tem que prestar atenção nesse momento nos movimentos que estão se apresentando, construir coletivamente, compartilhar ideias, compartilhar produção de conhecimento e se abrir para o novo. Eu acho que essa é a frase do momento. Essa é a base fundamental para a gente construir essa nova realidade produtiva. Dessa forma, eu penso que a gente vai conseguir resolver os problemas que nos afligem e que afetam o mundo à nossa volta. E a nossa capacidade de imaginação e criatividade não conhece limites. Eu penso que nós, enquanto seres humanos, somos ilimitados. basta que a gente se harmonize, pare e sinta que todos nós, qualquer pessoa, tem a capacidade de ser um produtor criativo. É isso. Excelente, excelente, Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mato Grosso Criativo em 2016 e foi uma surpresa bastante grande. Foi um evento, uma casa de cultura que agora me fugiu o nome, ali no centro da cidade, o centro antigo. e foi uma grande surpresa, pela questão simbólica, arquitetônica, porque o espaço e o evento todo aconteceu numa casa em lá seus quase 250 anos. Então, tinha uma arquitetura toda própria e foi combinada das técnicas ali que os primeiros exploradores do estado, conhecedores ali da região, com a combinação das técnicas indígenas também criaram. Então, me lembro muito da questão das paredes, que tinha uma estrutura muito diferenciada do que a gente costuma ver por aqui, mas não só por esse lado histórico, mas por essa energia e esse orgulho das narrativas que o estado consegue reunir. Então, foi uma experiência muito rica. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos exemplos daqui a pouco na discussão, mas já trazendo uma definição que para o Centro de Inovação parece bastante coerente pelos projetos que nós tivemos a sorte de desenvolver é que a economia criativa se alimenta desses saberes que, como você disse, são infinitos porque eles vêm da criatividade humana e a criatividade humana não é um recurso infinito. Não tem limites. Não tem limites isso. E tem uma questão de uma criatividade individual e coletiva trabalhando juntas. Então, essa reunião de energias é uma reunião extremamente poderosa que nos permite de fato resolver os problemas que a gente está enfrentando hoje porque individualmente seria muito difícil. Se alimenta da identidade cultural e Mato Grosso tem essa identidade muito forte, esse orgulho presente em todas as falas nas regiões que a gente já teve oportunidade de visitar lá em Sela Unânime e é um estado quase do tamanho da Alemanha. Então, geograficamente é enorme. E essa questão de também encontrar um eco nas oportunidades regionais. Então, saberes criativos individuais e coletivos com forte identidade cultural e com essas oportunidades regionais. Eu acho que esses três elementos, esses três eixos, vamos pensar assim, eles trazem essa condição de ativar essa produção, vamos pensar, vamos nomear de produção econômica, mas norteada por uma forte influência cultural e, acima de tudo, de um melhor consumir, vamos falar assim, porque é um consumir que tem um traço muito forte de um lado cultural e de identidade que reforça aquele coletivo, além de gerar renda, além de trazer impactos econômicos que a gente já entende, além de incentivar também a criatividade por meio do exemplo. E esse critério do regional é interessante nesse nosso painel e nos ajudou a encontrar também uma maneira diferente de interpretar essa reunião com os painelistas, pensando da origem de cada um. E trouxemos o exemplo do regional, dessa valorização do regional em relação a Cuiabá e Mato Grosso e a Adriana agora apresenta para a gente um pouco dessa trajetória, ela que teve a oportunidade de passar por vários, como falassem, experiências regionais ligadas à economia criativa e agora tem uma oportunidade de tratar o tema num projeto que tem apoio da comunidade europeia em Portugal, enfim, que eu acho que acaba completando e também mostrando que esse tipo de argumento, esse tipo de iniciativa, ela pode gerar bons resultados em qualquer lugar do mundo, quer dizer, não está vinculado à questão da identidade, mas sim essa predisposição de transformar a realidade em algum tipo de troca cultural e criativa ao mesmo tempo. Então, agora, Adriana, seguindo para a nossa série. Bom, boa noite, em primeiro lugar, boa noite, obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite, Fabiano. Eu pensei em falar um pouco aqui, eu pensei em três trabalhos principais, assim, que eu acho que marcaram mais e me ajudaram a construir um pensamento exatamente do que eu acho que é a economia criativa e de como o design pode contribuir para as comunidades locais, para o desenvolvimento local com as suas competências. Eu sou designer, eu sempre trabalhei com design de produto, trabalhei muitos anos desenvolvendo luminárias e, como disse o Fabiano, essa paixão súbita pelo artesanato, na verdade, a paixão ela é antiga, eu sempre fui uma zeudo artesã, desde pequena, mas eu nunca havia pensado em unir o meu hobby, a minha paixão com o meu trabalho. Infelizmente, em 2013, acabei tomando essa decisão e as coisas aconteceram e realmente foi o melhor caminho possível. A primeira experiência que eu tive nessa área foi o primeiro contato e onde eu aprendi muita coisa sobre essa aproximação entre o design, a visão do design e a visão do artesão, das comunidades locais, foi nesse projeto que se chamou Tecnologia, Design e Inovação no Artesanato, foi um projeto criado e conduzido pelo IPTI, Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação, que é uma entidade de Aracaju, em Sergipe, eles têm diversos projetos na área de economia criativa, saúde, tecnologia, enfim, é uma atuação social, local muito importante e dentro do âmbito da economia criativa, esse projeto coordenado pela Renata Pesalunga, tinha como proposta trabalhar essa aproximação entre o design e o artesão e tentar, de alguma forma, contribuir com o conhecimento científico do design, as metodologias de desenvolvimento de produto, estratégias de mercado e desenvolvimento local, contribuir, de alguma forma, com o desempenho e a atuação dos artesãos locais. Foi um projeto que envolveu mais de 100 artesãos, na verdade, a gente fala artesãos no masculino, mas na grande maioria das amostras com que a gente trabalha, dos equipes com que a gente trabalha são mulheres, então, o projeto era 100 artesãs e tinha um artesão, o dedé, tapeceiro, isso é uma característica recorrente nesse tipo de organização. Existem também homens, mas na sua maioria estão dedicados a técnicas mais estabelecidas como brutas, cerâmica, madeira, etc. Então, na área têxtil, bordado, renda, tesselagem, a gente encontra muitas mulheres. Então, nesse projeto, eu me mudei para Alagoas, uma cidadezinha chamada Piranhas, bem no sertão de Alagoas, na beira do Rio São Francisco, e eu e mais uma designer, a Florencia D'Agostini, nós conduzimos esse projeto junto com a Renata, então, foram dois anos e meio de ações constantes, o projeto previa reuniões semanais, nós passávamos uma semana por mês em cada comunidade, foram quatro comunidades de artesãos, de técnicas, aliás, foram cinco, desculpa, de bordado, tesselagem e renda de biografia. Então, a cada semana, nós passávamos uma semana inteira junto com as artesãs, levando ideias desenvolvidas por designers, que nós desenvolvemos também, e junto com as artesãs, nós desenvolvemos aquele produto, então, introduzindo aquela ideia no dia a dia delas e junto com elas estruturando a melhor forma de produzir, a melhor forma de interferir no produto, então, essa aproximação acontecia de uma forma muito orgânica e muito aberta, para elas se sentirem também muito parte do projeto, afinal de contas, elas eram a alma do projeto, então, foi um projeto com muitos frutos, foram desenvolvidas várias coleções de produto, hoje os produtos são comercializados por uma empresa, a Felícia, e, enfim, foi uma experiência incrível, onde eu pude realmente vivenciar essa área de atuação junto a comunidades locais dedicadas ao artesanato tradicional. Em seguida, um outro projeto que eu acho também que foi muito importante, que me ajudou a construir a minha visão hoje do mercado, foi o projeto junto ao Centro de Inovação do IED, junto com o Fabiano, que foi o Craft Design Lab, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2017, foi um projeto onde nós, em parceria com o CRAB, o SEBRAE, lá no Rio de Janeiro, reunimos cerca de 60 artesãos, então, eram artesãos, artistas e designers, então, eram pessoas todas ligadas ao trabalho manual, então, todas tinham um trabalho com base artesanal, só que eram pessoas, diferente do primeiro projeto, onde eram todas dedicadas ao artesanato tradicional, esse grupo era um grupo muito diverso, então, tinham pessoas, desde pessoas que faziam tricô e crochê com base nas revistas, aquela atuação mais tradicional, mais simples, até já pessoas com uma grande visão de design, embora às vezes não com formação de design, mas que já tinham um processo criativo muito estruturado, com um pensamento já mais estruturado de design, então, o nosso grande desafio nesse grupo foi reunir essas pessoas, organizar esses grupos de forma que as trocas colaborativas fossem ricas para todos, e foi realmente uma experiência muito enriquecedora para todos, nós fizemos um diagnóstico inicial onde nós levantamos o tipo de produção material, encontramos através desse questionário inicial, desse contato primário, afinidades, seja por conta do material, da técnica ou do estágio estratégico em que a pessoa se encontrava, organizamos em grupos e fizemos uma semana de workshops dedicados à autoanálise, nesse projeto o foco não era o produto, diferente do primeiro, onde o foco era o desenvolvimento do produto, nesse o foco era o negócio, então, tanto as artesãs que tinham uma atuação muito básica do artesanato, como ela entendia, a gente tentou descobrir como é que ela entendia essa prática como um negócio, e aí as trocas, nós fizemos dinâmicas, usamos ferramentas de design estratégico, design thinking, e essa troca colaborativa foi enriquecedora para todos, então, nós percebemos resultados muito valiosos para todos, cada um teve um tipo de resultado diferente, então, teve artesãs que sentiram falta de desenhar uma marca e estruturar a sua imagem perante o mercado, tiveram artistas que resolveram rever a sua estratégia de comunicação através das redes sociais, então, reestruturaram o Instagram, saíram desse projeto parcerias, então, artesãos com técnicas diferentes, então, um que trabalha com marchitaria, fez uma parceria com outra que trabalhava com dobradura e fizeram uma bolsa, então, foram vários resultados, porque como o projeto, o processo, foi todo muito dedicado ao negócio, apesar de serem atividades colaborativas, cada um teve a oportunidade de auto-avaliar o seu negócio, trocar as experiências e isso foi enriquecedor para todos. Aí, em 2017, eu vim para Portugal, vim com o objetivo de fazer um mestrado em design na Universidade do Porto e chegando aqui, a minha ideia era sempre continuar com essa, aprofundar o meu conhecimento nessa pesquisa, economia criativa e artesanato, mas aí chegando aqui, o meu mestrado numa faculdade de engenharia e apareceu a oportunidade desse projeto, que era um projeto já em fase de aprovação e prestes a iniciar, chamado o projeto Oficina Design. Então, na universidade, no curso onde eu fazia, a Universidade do Porto tinha já uma linha de pesquisa chamada We Won't Waste You, que era uma linha de pesquisa que os professores da disciplina de projetos seguiam, que eram propor aos estudantes sempre o desafio de desenvolver produtos a partir de desperdícios no âmbito da economia circular e com esse pensamento de circularidade e sustentabilidade. E esse projeto nasceu para materializar, para tirar essa iniciativa do âmbito da academia e levar para o mundo real. Então, eles fizeram uma parceria com o conselho, a cidade, que se chama Conselho de Matosinhos, que é uma cidade vizinha ao Porto. Então, a Câmara Municipal viabilizou esse projeto e a Universidade, então, é um parceiro dessa Câmara Municipal no projeto. O projeto Oficina Design consiste na criação, nós criamos, a Universidade do Porto, eu, no caso, que estou à frente desse projeto, viabilizei toda a criação de uma oficina, que é a Oficina Design, que é essa que está nessa foto maior, que tem uma estrutura parecida com o Fab Lab. Então, nós temos lá praticamente todas as máquinas necessárias para compor a estrutura de um Fab Lab, com porte laser, as máquinas do Precious Plastic, que é uma iniciativa conhecida por trabalhar com plástico reciclado, todas as máquinas de carpintaria, enfim, todos os materiais próprios para produzir produtos. E o nosso briefing sempre ali é trabalhar com desenvolvimento de produtos a partir de resíduos. O objetivo do projeto é reintegrar pessoas em situação de desemprego do Conselho, então foram selecionadas pela ação social do Conselho oito pessoas na faixa dos 30, acima dos 30 anos, em situação de desemprego e que tinham interesse em melhorar suas capacidades, nesse âmbito dos trabalhos manuais, já não tão manual. O objetivo dessa oficina não é o artesanato, mas é a produção em pequena escala de produtos a partir de desperdício. Então, o meu papel nesse projeto na coordenação dessa oficina foi fazer toda a montagem da oficina e do programa de formação. Então, é um projeto que está em curso, nós estamos agora, estávamos parados nesses meses por causa da situação de emergência da pandemia, mas retornamos agora na segunda-feira e lá nós fazemos então esse treinamento, essa formação, uma capacitação com as pessoas onde nós vamos ensinando todos esses processos de produção em pequena escala. Então, é ali, a gente está sempre numa linha tênue que está entre a manualidade e o industrial. então, o nosso objetivo é reforçar, melhorar o conhecimento dessas pessoas nessas capacidades de solução de problemas, de produção e de empreendedorismo para que elas sintam ao final do programa e que é no final do ano agora, capacitadas a se, ou se reinserir no mercado de trabalho ou montar um negócio próprio ou continuar se desenvolvendo. Bom, e aí por que esses três projetos? Esses três projetos então que acabaram virando marcos de uma linha onde eu fui construindo, aprofundando cada vez mais a minha visão me ajudou a estruturar o meu projeto de doutoramento. Eu terminei o curso de mestrado e agora estou iniciando o doutoramento paralelo a esse trabalho na universidade onde eu faço parte desse projeto ainda que vai até o final de 2020 mas eu já estou iniciando também a minha pesquisa de doutoramento que é essa onde eu trabalho design e resiliência design para resiliência o que que é isso? Pode passar para a próxima por favor? Esses três projetos me ajudaram a enxergar cada um com a sua riqueza individual e que me ajudaram a enriquecer e a estruturar o meu ponto de vista a minha ideia o primeiro a gente pode perceber um foco no produto então nós íamos lá desenvolvemos o produto auxiliamos os artesãos a enxergar diferente o seu produto a buscar novos mercados a valorizar suas competências buscar sua autonomia mas o foco a ponte para esse diálogo era o produto no segundo o nosso foco a nossa ponte era o negócio então nós trabalhamos colaborativamente sempre voltando a atenção das pessoas para o negócio claro que em todos eles todos os pilares eram trabalhados mas o foco principal acabou acabou sendo cada um desses e nesse terceiro projeto agora que eu estou aqui trabalhando o foco é o indivíduo então é uma ênfase também em ajudá-los a descobrir a melhorar as suas capacidades e buscar um caminho empreendedor e na minha visão todas essas peças se encaixaram eu falei poxa vida isso é economia criativa quando a gente trabalha cada um desses pontos individualmente a gente está reforçando um pilar mas unir esses três pilares é que realmente na minha visão proporcionam a resiliência a capacidade de resiliência que hoje no cenário que a gente está vivendo acho que é uma das palavras da vez é que a resiliência que é a nossa capacidade realmente de passar por mudanças passar pelas turbulências e se manter firme empreendedor e renascer então pode passar para a próxima por favor essa agora é a minha proposta então a minha estrutura base da minha pesquisa de doutorado que é realmente criar metodologias criar ações que possam funcionar tanto em comunidades locais como em comunidades mais urbanas como foi a nossa sessão por exemplo no Rio de Janeiro como nos indivíduos empresas mas que seja baseada nesses três pilares que a meu ver a minha hipótese de pesquisa que eu realmente acredito é que esses três pilares vão dar a sustentação necessária para que as pessoas ou as empresas elas adquiram essa capacidade de resiliência e elas consigam realmente se colocar no mercado se manter ultrapassar as dificuldades eu acredito que através desses três pilares a gente consiga comatar alguns problemas que a gente vê em muitos projetos por aí de aproximação de designers e artesãos onde as vezes a ação ela é muito ela tem um grande sucesso ela é muito prazerosa mas ela tem uma ação efêmera um resultado efêmero que não é o caso de todos obviamente mas em alguns casos a gente encontra essa curva que acaba o efeito acaba se diluindo com o tempo quando esse contato acaba então a tendência de alguns desses projetos é esse contato se diluir e o efeito diminuir o impacto então ao meu ver trabalhar esses três pilares pode ser uma fórmula para que a gente chegue então assim combinando o artesanato e o design eu acho que a gente pode fomentar a inovação combinando o design as capacidades empreendedoras a gente consegue trabalhar uma visão estratégica agregar o espírito empreendedor ao artesão bom que eles não tenham ele já tem muito acho que não existe nada ninguém mais empreendedor do que o artesão mas ajudando o artesão a estruturar essa sua sua postura empreendedora nós vamos ajudá-lo a garantir a sustentar a sua autonomia e a combinação disso tudo é o cenário de resiliência as ações serem mais duradouras as relações enfim e aí eu acho que é uma relação ganha-ganha para todo mundo tanto para os artesãos quanto para os designers para as empresas é isso excelente excelente Adriana no primeiro no primeira parte o Paulo trouxe essa visão de de como que isso está pensado como um projeto em nível de plano de governo como que essa integração ela é ela é necessária de ser multissetorial de trazer diferentes áreas de economia criativa de segmentos de economia criativa para um pensamento estratégico conjunto para reforçar e o teu exemplo acho que ele complementa muito trazendo uma lente olhando o que por exemplo o que foi dado como apresentação pelo Paulo no exercício final de um espaço de criatividade que venha acelerar a inovação ou que venha acelerar a renovação de um processo de economia criativa muito intenso e no exemplo que você trouxe você conseguiu já trazer um olhar de como que seria um espaço desse funcionando tanto nos exemplos do Rio de Janeiro quanto de Portugal principalmente então traz já uma complementariedade de algumas etapas que a gente deve construir na sequência para conseguir fazer com que o projeto ele possa ter essa linha do tempo que o Paulo comentou de começo, meio e objetivo alcançado não é fim é objetivo alcançado muito interessante e também nessa interconexão que acabou funcionando bastante bem na minha opinião nós começamos já a perceber que quando você traz o tema da economia criativa para um contexto de laboratório e principalmente um laboratório num ambiente urbano começa-se a emergir naturalmente uma conexão com o tema da economia circular um tema que a gente entende que as cidades vão depender de muitas iniciativas nesse setor e o Cris ele traz agora na sequência um exemplo uma trajetória claro como designer como investigador e enfim pensador que ele é crítico sobre toda essa técnica e essa maneira de projetar o mundo mas que ele já conseguiu um exercício de atuação com coletivos de trazer o tema da sustentabilidade para um outro patamar de impacto em relação ao que a gente está desenvolvendo de criatividade desenvolver um projeto de economia circular integrado com a economia criativa de uma maneira bem interessante em que justamente o que o Cris traz agora como uma referência para a gente completar essa tria de divisões que vão se complementando conforme o trabalho ele vai sendo apresentado Christian vamos lá muito bem boa tarde a todas e a todos vamos a fazer a apresentação e antes de apresentar é muito interessante poder estar aqui desta forma neste formato digital com vocês nestes encontros internacionais brincávamos que antes antes de começar brincávamos entre nós que vamos a puxar os sotaques e vamos a ter um pouco mais de Portugal um pouco mais de Buenos Aires um pouco mais de Minas Gerais para Fabiano e Cuiabano para Paulo mas como? Paulo é carioca e Cuiabano aí está podia ser bilíngue mas o que escutando vendo e escutando as apresentações de Paulo e da Adriana o mais interessante e talvez uma das reflexões que devem surgir como é necessário que todos os elementos dessa grande rede estejam presentes funcionem conversam que bom ter o governo da cidade que se estendeu para o poder público estadual que bom estar dentro da academia e como isso se nota que está fazendo falta hoje nessa grande confusão como como é bom falar uma única língua como é bom ter os objetivos claros ter o início do desenvolvimento e esse objetivo atingir e nós estamos sentindo na pele no dia a dia como tudo isso faz diferença já o simples fato de ter uma coerência já ajuda para que os integrantes desse grupo desenvolvam com um objetivo comum e foi um pouco isso o que junto com a Tânia que está aí de meu lado além da Conceição Pedrinho seu filho e seu gato quando estávamos na comunidade de Chamaracuá no Pará pensando juntos como desenvolver essa nossa ideia esse nosso sonho de um projeto junto com comunidades de produção artesanal começamos com Tânia na Amazônia e a Amazônia nos apresentou tudo isso que nós não sabíamos Tânia e eu somos desenhistas industriais e sabemos de máquinas sabemos de materiais sabemos de produtos não sabemos nada de pessoas e foi lá na Amazônia onde nós aprendimos de natureza nós aprendimos de pessoas e de como é importante esse conhecimento e o relacionamento para poder ter projeto poder ter ideias que virem produtos finalmente nossa preocupação pode passar Fabiano sempre foi as questões dos recursos naturais as questões sociais e as culturas tradicionais o projeto começou no estado do Amazonas ele como teve algum sucesso algum reconhecimento exposições prêmios palestras viajou rapidamente para o centro oeste porque minha atividade anterior tinha começado em Brasília depois se estendeu para São Paulo sul-sudeste e já morando em São Paulo no ano 2000 há 20 anos que o projeto se expande para todo o Brasil e também para a Sul América meu origem argentino me deu possibilidade de apresentá-lo de México até Buenos Aires então é bem interessante ter essa possibilidade de pensar em novas ideias novos projetos novas possibilidades tendo como referência o que acontece nas cinco regiões do Brasil e como comentou Fabiano e apresentou rapidamente Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar em Cuiabá e em Mato Grosso e claro o que me encanta é a natureza o que me encanta é o relacionamento e daí surgem as possibilidades surgem os desafios surgem os problemas que transformamos em oportunidades como apresentou a Adriana essa é uma experiência que foi desenvolvida na cidade de Chapuri na oficina escola de marcenaria Carlo Castiglioni era uma parceria entre uma associação de artesãos da região de Como Itália a diocesis local e o objetivo era colaborar com a juventude da cidade de Chapuri a ter mais oportunidades para o desenvolvimento profissional dele esse grupo de instituições criou a oficina escola de marcenaria e nós chegamos junto com a Tânia depois de eles terem passado pela capacitação para aprender a trabalhar na área de marcenaria e foi aí que nós juntos discutindo com eles entendimos que o que estava necessitando era uma nova coleção de móveis e apresentar isso para o mercado a partir a partir das próprias características e das próprias realidades desse grupo e da cidade e do estado com todo seu diferencial o Acre é o estado da Amazônia de menor dimensão mas o que tem mais tradição com empreendimentos cooperativos então nós trabalhamos com madeira certificada do Acre madeira nativa da Amazônia e era uma floresta pública então foram os primeiros projetos de madeira nativa certificada de floresta pública era muito importante todo esse reconhecimento e mais ainda a possibilidade de desenvolver algum produto a partir desse conjunto de atores e de situações particulares e aí criamos essa linha de móveis que são objetos imobiliários para a cozinha e como vocês veem o design está muito sutil muito apagado não seria nunca um produto que ganaria uma capa de revista de design italiano mas isso é exatamente o que nós entendemos pensar design é fazer projetos projetar novas alternativas não ficar na capa de uma revista e essa linha de móveis que se complementava com poltronas mesas camas armários estantes prateleiras era para atender a demanda e as necessidades locais então era um recorte muito específico classe média baixa classe média um público jovem da cidade de Japuri esse recorte amazônico naquela época aqui estamos perto do ano 2005 2006 e foi interessante porque foi a primeira vez que ganamos um prêmio onde a revista Casa Cláudia reconhece e entende o valor de tudo isso que está por trás do produto tudo isso que é desenvolvido tentando entender questões locais oportunidades que hoje podemos chamar de economia criativa e valorização de recursos naturais e em particular estes que eram madeira certificada aí começam a entrar as questões da sustentabilidade então nesse conjunto nós conseguimos apresentar esse produto outro projeto que aconteceu cinco anos depois já é no interior de São Paulo essas são as imagens de uma olaria na cidade de Serra Azul aqui a oficina Nômade estava dentro do projeto Ribeirão Preto e região e de tanto falar com as pessoas nós ficamos curiosos porque todos comentavam que o barro de Serra Azul era muito bom que a argila era boa e nós perguntávamos por que tem artesãos trabalhando falavam não porque os caminhões do município vizinho pegam o barro daqui e levam para fazer outras coisas no município vizinho então tentamos entender visitamos secretaria de turismo visitamos secretaria de ação social secretaria de cultura secretaria de desenvolvimento do município de Serra Azul e criamos um grupo de artesãos que não tinham conhecimento de cerâmica mas estavam afim de fazer alguma coisa Serra Azul é uma cidade dormitória da cidade grande da região que é Ribeirão Preto e eles necessitavam gerar oportunidades para seus habitantes então daí surge a criação de um grupo esse grupo se trabalha com diferentes instrutores para desenvolver novos produtos e o mais interessante é como estão essas duas caixas laranjas na produção convencional dessa olaria era de tijolo cada tijolo pesava de um quilo e meio a dois quilos e o valor atual do tijolo eu olhei ontem na Leroy Merlin é de um real com 15 centavos seis anos atrás nós já vendíamos as xícaras os copos entre três e cinco reais e a moringa a dez reais então com cada quilo e meio de argila nós conseguíamos fazer de dez a quinze pesos então é esse um pouco olhar que o design consegue acrescentar um pouco aqui seguindo a linha da Adriana quando é produto são os objetos quando é o negócio quando é o processo é essa ideia de maior valor agregado então como as questões sociais culturais de referências da região podem ser estudadas e incorporadas no mercado para pensar novos produtos novas soluções para agitar mercado para gerar oportunidades para novos mercados e o último projeto para discutir com vocês hoje foi o que desenvolvimos nos últimos três anos dentro do centro de inovação onde o Fabiano e o Giuseppe também participaram que o Giuseppe está por aí entre os participantes e dos que eu identifiquei a Cristina Janaína Luciana e Juliana também estão por aí nos assistindo esse é o projeto que elas participaram e o interessante é que uma empresa parceira nos apresenta um desafio eles disponiam de uma matéria-prima que é uma matéria-prima reciclada que é uma peça de madeira um caibro de madeira de dois metros de comprimento por dez por dez centímetros se vocês olham na parte esquerda da imagem vocês vão fazer essa sequência é uma componente dos elementos do poste do sistema de transmissão de energia hoje da empresa Enel e a empresa Ivi recolhe todo o material trocado por motivos de crescimento mudança do sistema porque algum carro bateu quebrou e tem que ser trocado então eles recolhem toda essa matéria-prima e isso foi apresentado para nós olha nós temos todos esses recursos naturais já utilizados e agora descartados e a ideia é pensar um novo projeto dentro da ideia de economia circular e aí nos envolvimos criamos todo o projeto criamos todos os processos e da conclusão das conversas surge que o primeiro componente o primeiro material que utilizaríamos seria esse caíbro de madeira tecnicamente se chama madeira de cruzeta que é recolhido da cidade de São Paulo dos postes da cidade de São Paulo a Ivy guarda elas em um galpão e a partir desse desafio nós criamos todo o ecossistema que trabalharia para esse projeto onde alunos ex-alunos e profissionais de mercado participavam dessa atividade a parceria com clientes e a parceria com fabricantes para poder fazer os protótipos para poder chegar a uma exposição de móveis e com o retorno de sucesso ou de interesse do público transformar esse projeto exploratório em uma proposta comercial agora sim aqui rapidamente está um pouco o que aconteceu nessas imagens da direita trabalhando com a Cristina que é uma da que nos está escutando hoje e vendo com a matéria-prima na mão com os desenhos na mesa e a partir daí pensando como podem ser feitas essas experiências na imagem de baixo a exposição que aconteceu no pátio do Iedi em destaque os painéis da Juliana que também está por aqui da estante da Luciana e o banco com a Nade que desenvolveram essa linha mais divertida mais bem-humorada misturando componentes então o objetivo do projeto foi entender um desafio abrir mão das nossas certezas e nossos conceitos do século passado de como fazer um modelo de negócio abrir para as discussões do coletivo trabalhar muito com ferramentas de open design de design thinking para entender quais são as outras oportunidades que o coletivo tinha para oferecer e eram maiores que a nossa visão como coordenadores do projeto ou como integrantes do centro de inovação isso foi muito rico isso foi muito interessante porque deu a diversidade e apresentou o potencial que o projeto tinha que até nós duvidávamos muitas vezes desconhecíamos o grupo foi quem deu a força e a potência para que o projeto cresça e o projeto se desenvolva próxima então dentro dessa ideia um pouco o que eu entendi o que eu sei fazer e o que eu faço há 20 anos como o projeto oficina nômade e a 5 desde o do IED primeiro no núcleo exploratório e agora no centro de inovação é trabalhar nesse universo do design desde o autoral ao coletivo igual que comentou a Adriana preocupando com um olhar com uma lente para o que é produto serviço para o que é processo e agora envolvidos entendendo a possibilidade ou a necessidade de pensar novos ecossistemas para todo esse processo quando olhamos para coletivos e ecossistemas obrigatoriamente estamos envolvendo as camadas intermediárias de processos e de produto autoral de fato o projeto LabiMov envolvia 40 profissionais e cada um deles com um olhar diferente em seu processo autoral de desenvolvimento de produto então nosso trabalho foi valorizar o autoral para poder dar destaque ao projeto modificando a quantidade de processos intermediários necessários para que tudo isso tenha um melhor resultado e seja mais valorizado com tudo isso nós conseguimos construir uma identidade cultural que todo projeto de economia criativa deve ter desde o início ou ser construída no processo para gerar o valor agregado do produto do projeto dentro desse aprendizado de 20 anos e um pouco como estilo de trabalho como estilo de vida o que mais nos interessa é conhecer e desenvolver esse contexto onde estamos trabalhando olhar de uma maneira crítica talvez um pouco aqui o que Fabiano comentou desde o início que o mundo hoje está apresentando um pouco o que nós vimos discutindo há 10 ou 15 anos juntos e talvez esse questionamento do modelo que estamos vivendo tem muito a ver com esse olhar crítico design e olhar de forma crítica pensar novas alternativas novos processos é necessário envolver a todos os participantes todos os stakeholders todos os atores desse ecosistema quando nós entendemos o contexto quando olhamos de forma crítica o próximo etapa o próximo passo a dar é redesenhar esses processos para poder ter os melhores resultados quando fazemos isso nós criamos valorizar os aspectos culturais e em particular nos interessa hoje quando nos envolvemos com esses coletivos e temos oportunidade de fazer essas atividades de co-design e como curadores como coordenadores de projetos podemos dar valorização a toda essa diversidade que de fato é real e é uma das características representativas dos nossos projetos e junto com o Brasil que tem a mesma possibilidade de diversidade e de valorizar todo esse potencial não há um único olhar não há uma única solução há tantas soluções como olhares envolvidos e em particular conectando tudo isso com o momento que estamos vivendo começar a dar maior destaque e maior relevância às pequenas iniciativas porque são delas que nós vamos poder construir melhores futuros muito bem Cris fechamos a nossa trinca de exposição essa trinca de exposição uma provocação para a gente iniciar um pouco essa conversa com um pouco mais de talvez entender algumas posturas que estão por trás das decisões que surgiram ou que foram comuns nos projetos que a gente viu acontecer nós já conseguimos perceber que algumas mudanças vieram para ficar nós decidimos falar no nosso primeiro encontro sobre criatividade porque justamente aqui parece que nesse momento as pessoas precisam se reinventar se colocar diante do novo um momento de crise ele faz com que as pessoas repensem as suas posturas a sua maneira de decidir a sua maneira de consumir a maneira de se relacionar e me parece que como um efeito que a gente já tem percebido natural em várias classes em várias regiões do mundo inclusive a gente tem uma desaceleração dos modelos que nos trouxeram até aqui e a necessidade de repensar novos modelos porque grande parte das pessoas já entendeu que o modelo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante pensando nessa dinâmica de trabalhar sempre com criativos e dentro da economia criativa os criativos tiveram oportunidade na minha visão pessoal e também um pouco do nosso trabalho do centro de inovação traz um pouco dessa realidade de se profissionalizar de trazer um olhar que não é apenas um olhar propositivo em relação a um conceito uma ideia uma estética mas é algo que tenha uma condição de alimentar o meu próprio ser a minha família e outras pessoas e ao mesmo tempo algo que tenha um impacto maior para a sociedade onde ele vive mas também como identidade maior que ele está colocado então a criatividade me parece que é um fato que nós temos que nos provocar mais para pensar alternativas para esse futuro que está se revelando essa realidade que está se revelando dentro desse conceito quais posturas que vocês acreditam que os criativos de maneira geral ou a economia criativa já conseguiu trazer e comprovar pelos projetos que a gente acabou vendo que poderemos ofertar como inspiração para outras áreas ou que deverá de uma certa maneira fazer parte também de outros segmentos quais são essas inspirações quais são essas práticas situações que vocês vivenciaram que nos permite dizer olha existe um aspecto da economia criativa que talvez possa contribuir muito em outro setor uma outra maneira de pensar o problema e com isso a gente começa a gerar um movimento de integração entre os setores e os saberes em torno da economia criativa também quem coloca a pergunta para quem desejar iniciar eu estou aqui já voltando então eu anotei uma coisa que me interesse porque eu trabalho sou designer trabalho com esse design mais exploratório como interesse desde o cria com esse olhar mais estratégico e para o edem também dou aula e outra das pessoas que nos está assistindo é a Flávia Landroni que é nossa alumna de quinto semestre de design de produto e a ideia dela foi desenvolver um projeto para moradores de rua Adriana apresentou um projeto que se ela não viu e não escutou eu estou falando para isso agora agora me estou comportando como professor como orientador a ideia de olhar para esses diferentes grupos sociais locais e a partir de nossa metodologia de nossa forma de pensar encontrar novas alternativas tem tudo a ver com o que Fabiano estava comentando agora Adriana apresentou um projeto onde pessoas de alguma forma distantes do padrão convencional que a sociedade gosta para seus habitantes tentam pensar alguma alternativa e tentam pensar algum novo projeto e aí se mistura um universo maker a universidade moradores de rua ou pessoas desempregadas ou que tenham perdido o emprego e a partir daí novas possibilidades e como se conecta tudo isso com a realidade de cada cidade então quando nós trabalhamos com produção artesanal na Amazônia na área rural temos recursos naturais ainda temos resina natural madeira argila fibras quando estamos no meio da cidade todos esses materiais custam muito dinheiro e não tem mais árvores então qual é o recurso disponível é o material descartado que não tem custo e a partir daí podemos pensar novos produtos então eu vejo uma ponte eu vejo uma relação direta hoje entre moradores de rua ou catadores de materiais reciclados da cidade e a possibilidade de ter uma grande oportunidade na mão eu transformei na cidade do interior um produto que dava uma margem de centavos a reais então isso pode acontecer também na cidade e isso está muito presente no nosso dia a dia então nós temos muita mais ferramentas muita mais possibilidade de nos envolver e de acompanhar todo esse desenvolvimento então como você acha que ficar atento a essas descontinuidades porque me parece que na cidade existe uma série de componentes e uma série de outros equipamentos como o caso do exemplo que você deu do projeto da IVE que precisam ser renovados que precisam ser automaticamente atualizados e o projeto da IVE sai de uma necessidade como essa o que fazer com os componentes que estavam ali por necessidade de atualização e de renovação da rede eles precisam parar tem que se tirar de operação e trazer para uma realidade de não uso então o que fazer com esse não uso o que fazer com essa descontinuidade é esse tipo de olhar que você está trazendo a respeito também da dimensão do indivíduo quer dizer do próprio entre aspas lixo que ele gera ou do reuso que ele pode fazer vai nessa linha isso que você está fazendo? sim porque a cada passo a cada evolução que nós damos como cidadão como designer como empresário como instituição pelo modelo pelo sistema e modelo que nós vivemos geramos descarte nós estamos vivendo isso um pouco dentro da linha que Fabiano apresentou com a parceria com a Enel e o que vai acontecer com toda a tecnologia que hoje estamos utilizando quando chega a nova geração tecnológica de transmissão de energia e não a geração de energia 4.0 e toda a tecnologia utilizada na 3.0 2.0 1.0 vai acontecer o que? Vai ir para uma terra sanitária vai ir para um depósito então nós já sabemos que vai acontecer isso quando seja derrubada uma casa 10 casas para fazer um prédio o que vai acontecer com todas as janelas todos os tijolos todo o material utilizado se nós conseguimos prever porque já sabemos que vai acontecer e conseguimos planejar a partir do que temos disponível seguramente vamos encontrar novas alternativas novas possibilidades novos modelos de parcerias mão de obra intensiva porque por um lado sabemos o que temos e por outro lado sabemos o que nos está faltando também se nós temos essa parceria entre governo empresa estudantes envolvidos parceiros e todos e todos esses olhares trabalhando junto seguramente vamos encontrar essas novas possibilidades essas novas alternativas e da discussão em conjunto surgirão novas alternativas e que nós de início já sabemos que temos que gerar mão de obra porque vai ter mais pessoas que vão ficar desempregadas vamos ter que gerar diferentes níveis ou diferentes camadas de complexidade para atender os diferentes grupos sociais e que tudo isso vai ter que convivir de uma forma harmônica ou mais harmônica que o que nós estamos tendo hoje Adriana quais são as práticas que você acredita que é só antes de eu falar da minha visão sobre isso que o Cris está falando dessa necessidade de já pensar o ciclo de já pensar estou projetando mas já tenho que pensar onde ele vai parar que é o princípio da economia circular tem várias iniciativas bem interessantes nesse sentido e muito avançadas um exemplo excelente que você deve conhecer que é o conceito da simbiose industrial tem uma importante um grande exemplo que se eu não me engano é na Holanda posso estar errada mas depois posso passar o link também Dinamarquês 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 que é o Calundborg que é um exemplo perfeito do que é essa simbiose industrial então o governo junta todas as várias empresas dentro de um espaço e é onde tudo a produção os resíduos todos eles são pensados já então a indústria que produz carvão mas o resíduo dela já vai para outra que purifica a água que usa todas as externalidades negativas calor é usado para aquecer o sistema de aquecimento da cidade que é a Holanda enfim então esse exemplo de simbiose industrial já existe já está acontecendo talvez esteja um pouco distante ainda de ser largamente utilizado mas é bom ver lá no horizonte é bom ver que já está aparecendo a gente vai chegar lá não sei quando mas vai agora o que eu acho que esse setor que a gente pesquisa estuda e trabalha a economia criativa pode contribuir com a sociedade eu acho que o principal é esse espírito e a capacidade de formar redes e de criar diálogos então isso acho que é uma característica dessa área da criatividade essa criação das relações então por exemplo no projeto do Rio que a gente trabalhou todas as mudanças positivas todo o impacto nasceu da troca da troca de ideias da troca de experiências e dali também nasceu até esqueci de falar na hora mas nasceu a criação de uma rede onde vários dos artesãos e dos artistas ali envolvidos criaram um grupo e esse grupo durante um grande tempo ainda um longo tempo manteve um ponto comercial no Rio de Janeiro comercializando as suas peças então eles assim não foi nada que nós enquanto designers condutores da atividade propomos propusemos não foi uma coisa orgânica que nasceu realmente né dessa construção de visão isso foi incrível né então eles criaram um coletivo craft e eles tinham um espaço comercial eles se reuniram e organizaram toda uma estratégia de ação comercial de atuação e desenvolvimento de produtos de curadoria de produtos que foi realmente um fruto que mostra né essa capacidade de criação de redes né e que agora nessa época de pandemia eu acho que foi algo muito potencializado e que a gente pôde até quem não é da área assistiu né essa formação de redes então a forma como os pequenos grupos makers e até as pessoas individuais os makers individuais que tinham uma impressora 3D em casa começaram a produzir viseiras em grandes quantidades aqui em Portugal teve um grupo que proporcionou a doação de milhares de viseiras para hospitais a própria faculdade de engenharia da Universidade do Porto também então assim foi uma mobilização quase que instantânea foi uma resposta imediata a um problema social e que só foi possível devido a essa capacidade de diálogo e formação de redes né que nas instituições normais que a gente está acostumada a enxergar socialmente né as grandes empresas a burocracia as organizações é tudo muito mais lento né e na economia criativa isso para nós é muito orgânico né muito normal então é tudo muito rápido a criatividade ela é muito dinâmica então acho que essa é a maior contribuição que o setor pode dar para a sociedade como um todo para um novo formato né esse convite de nós sermos mais abertos de olhar para o pequeno olhar para o local e entender que aquilo é pequeno mas pode se tornar gigante né quando formar uma rede vários pequenos a gente vai ter aí uma ação que pode ter um alto impacto né então acho na minha opinião assim que é o mesmo nos trabalhos artesanais né nos profissionais do artesanato né nas comunidades por exemplo o acesso é muito difícil né para as artesãs terem acesso a materiais a informações hoje um pouco menos porque com a internet né até lá na comunidade da Ilha do Ferro que não tinha nem antena na época que eu morei lá o pessoal já tinha internet tinha um lugar específico na ilha onde a gente ia para ter o sinal e aí todo mundo já tinha facebook então assim já é uma coisa o acesso à informação felizmente já é mais mais acessível né a informação agora em termos de material de mercado o acesso é muito difícil né então essa criação de pequenas redes eu acredito que pode contribuir muito para esse para esse problema né então à medida que você cria uma rede ali local onde vários artesãos se mobilizam e de repente para levar um produto para um centro comercial maior eles sozinhos eles não conseguem mas juntos eles podem conseguir enfim então eu acho que esse na minha cabeça acho que a palavra-chave é isso é o diálogo e formação de redes Paulo você pela tua experiência pela tua vivência você acha que agora as relações todas elas vão se tornar mais humanas né pensando como área de estudo como área de interação como geração de valor né é muito difícil hoje a gente conseguir conceber essa configuração exata humanas e a questão da saúde pensando em áreas de formação e áreas de atuação né as pessoas que são da área das áreas de exatas ou de uma formação mais técnica e vertical elas já nos buscam para trazer aspectos de criatividade né é hoje com essa pandemia que a gente está vivendo né a área da saúde está demandando muita criatividade porque precisa ganhar em proporção impacto muito rapidamente para um momento que é único e você não tem muito horizonte de quando ele vai terminar né quando está o ciclo final dele enfim qual o ponto final desse ciclo é você acredita que esse aspecto dessa nova dimensão humana essa nova dimensão da criatividade é o que a gente está começando a perceber que as pessoas vão ter que ficar mais atentas e de certa forma trazer também esse questionamento para o próprio trabalho como é que você percebe isso sem dúvida eu penso que hoje a gente está tendo como a gente já falou em vários momentos isso aqui a gente está tendo oportunidade de observar né se a gente não fica só fixado nesse problema que está acontecendo a gente tem uma grande oportunidade de observar o entorno e nós mesmos né e a essa humanização das relações é uma necessidade premente porque no fim o que importa são as pessoas né e esse nosso trabalho criativo junto com a observação eu estava ouvindo o Christian e a Adriana falando e eu estava raciocinando da mesma forma que eles falaram né de reaproveitamento de materiais né do pensar outra utilização para aquilo para dar um destino útil né para materiais isso também na área da cultura eu tenho me interessado muito por expressões culturais populares que elas já tem um público só que elas estão confinadas naquele naquele espaço delas né e isso tem me chamado a atenção que muitas vezes com um pequeno toque de utilização da tecnologia disposição daquela daquela expressão que já tem um público para para uma empresa ou uma instituição que quer alcançar aquele público mas sempre busca os meios tradicionais também é uma forma da gente reinventar coisas que 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 já estão à nossa volta né então eu tenho eu tenho observado isso e mas voltando para a sua pergunta né é é uma grande oportunidade para a gente reinventar as nossas expressões dentro desses novos moldes mais humanos mais humanizados e fiquei impressionado com a com a experiência que o Christian traz né da aluna que que está realizando um trabalho com os os as pessoas que 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 não tem lar né que moram na rua né e esse é um grande passo para que a situação como um todo modifique né enquanto a gente não não conseguir olhar para o para as pessoas que estão à nossa volta com com preocupação em melhorar a vida delas também a nossa não melhora né então é esse é o grande desafio dos criativos né é colocar energia colocar imaginação e força de de intelectual para a gente conseguir equilibrar essa 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 situação que está à nossa volta né eu queria complementar Paulo me ajuda aqui um pouquinho a Flávia essa alumna nossa ela pergunta como tornar as cidades mais humanas promover economia criativa e não deixar que o interesse de grandes empresas principalmente tecnológicas assumam o poder inclusive frente ao uso cada vez mais do do termo vacio smart cities isso que você acabou de falar agora tem a melhor resposta para ela como olhar como prestar atenção nas expressões populares desse público e trazer para nós o universo esse olhar humano que você está falando é um pouco o que ela está perguntando se consiga falar um pouquinho mais ele aluno é o orientador agradecemos orientador sempre orientador em todos os momentos eu imagino que o que liga o que eu disse com o que ela está perguntando é essa preocupação com o outro mesmo é a gente criar o ambiente que não seja única exclusivamente artificial de uso de uso imediato mas que a gente esses dias eu vi uma imagem falando das bicicletas na utilização das bicicletas nesse momento em que os carros estão um pouco fora das ruas e por uma necessidade a gente está buscando coisas que a gente sabe que são muito melhores talvez não tão rápidas talvez não tão práticas mas do ponto de vista humano muito melhores para todos nós para quem pedala por exemplo para quem está em cima da bicicleta ou fora da bicicleta esse transporte ele ele é muito mais amigável ele te coloca com a oportunidade de dar atenção para o que está à sua volta e coloca mais diminui as distâncias entre as pessoas então esse olhar menos prático para as coisas mais humanizado eu acho que é uma coisa para a gente observar talvez esse seja um dos caminhos para a gente se aproximar para a gente enxergar o problema que é nosso mas que é dos outros também e utilizar esse nosso poder de imaginação e de manifestação pelo pensamento para para mover mover as situações que nos incomodam e que incomodam os outros não sei se eu eu não consegui ser prático estou falando da gente abandonar essa preocupação com a praticidade e eu espero que tenha contribuído sem dúvida Paulo tem uma tem uma colocação aqui da Daniela no chat ela fala dessa questão da necessidade de estabelecimento de pontes de identidades distintas pontes entre uma identidade local e um contexto onde essa identidade vai fazer sentido no global tentar criar essas aproximações possíveis e que faz todo sentido porque na economia criativa você necessariamente tem que valorizar o seu contexto e se alimentar do seu contexto e trazer esse contexto essa inspiração para a sua realidade ou seja impactar a sua realidade difícilmente a gente consegue imaginar num ambiente de economia criativa e aí combina muito com o que a gente está vivendo hoje algo que você constrói a partir da sua cultura para impactar só em outro lugar quer dizer que não impacta também no seu lugar que não gera uma mudança também no seu contexto e é muito curioso que agora estou aqui em São Paulo e aqui está muito frequente essa mensagem nas redes valorize o pequeno valorize o pequeno consuma próximo tente criar um projeto de melhoria do pequeno que está ali nesse estado porque uma grande corporação ela tem no planejamento dela condições de passar por esse problema ter uma crise passar e sentir mas consegue superar com mais facilidade agora aquele que está num exercício quase que individual familiar ou até mesmo com um grupo pequeno ele tem muita dificuldade então essa facilidade vou falar assim que na economia criativa já existe de você olhar para o seu e impactar o contexto porque de verdade é assim que se percebe o resultado na primeira instância no primeiro impacto eu acredito que essa conexão desse recorte de pensamento com o que a gente está vivendo hoje faz muito sentido porque estabelecer entre local e global é justamente estabelecer valor entre o que eu tenho de mais original e que as pessoas mais adiante necessitam e aí traz uma questão vocês acreditam que hoje todo esse momento está trazendo para a gente alguma reflexão sobre o consumir melhor me parece que sim pelo que a gente tem discutido quando você fala consome do pequeno ou você se aproxima de uma realidade um pouco menor você está levando em consideração a dimensão humana que você trouxe justamente Paulo então nesse sentido acho que ela é sim prática ela tem essa característica de aproximar e resolver o problema de quem você consegue resolver então eu acredito que a gente já está meio que presenciando essa questão do o que é o consumir melhor o que é consumir é assim nós tínhamos me parece uma educação que nos levava a consumir por quantidade e agora a gente começa a perceber que não é isso essa situação está trazendo para a gente um consumir com qualidade e uma discussão que eu queria abrir para a gente conversar e também com os participantes o que seria esse consumir com qualidade diante de um cenário de criatividade um cenário de crise como é que a gente pode tangenciar isso tocar isso melhor ou tentar criar uma ideia para contribuir com os participantes com os nossos pessoas que estão participando com a gente também no chat no youtube acho que nessa corrida de sustentabilidade esse momento de transição que a gente vive já desde a década de 80 que o assunto começou a ser discutido mais profundamente nessa necessidade de prestar atenção na sustentabilidade e tal e essa conversa começa num nível ambiental e aí já começa todo esse discurso que a gente precisa cuidar do planeta do meio ambiente e a gente precisa consumir menos e aí vem o ecodesign os produtos verdes e aí o resultado é inverso ao invés de consumir menos as pessoas consomem mais porque é verde então eu posso continuar consumindo porque eu estou ok então foi é o que o Wesley Manzini chama de efeito bumerangue que veio como uma tentativa de solução acabou virando em alguns casos uma ação de marketing e que aumentou o consumo enfim e de lá pra cá a gente vem numa trajetória onde o discurso do consumir menos não funciona né as pessoas cada vez tem mais acesso a gente assiste hoje países subdesenvolvidos se desenvolvendo e chegando a níveis onde as pessoas que nunca consumiram podem passar a consumir é até desumano dizer pra elas não, não consuma consuma menos porque você não pode né assim pessoas que numa história numa linha histórica nunca puderam consumir e agora com seus países locais em desenvolvimento elas conseguem ter acesso você chegar com esse discurso de olha não consuma a gente salvou o planeta não consuma é realmente uma briga perdida né então acho que essa história do consumir melhor a gente tem que pensar dessa forma né não consumir eu consumir menos porque a gente já viu que não funcionou né então consumir melhor é realmente a gente não eu vou comprar eu quero comprar eu posso comprar mas dentro desse de eu exercer esse meu direito pelo consumo como é que eu posso consumir e ser menos invasivo no planeta e ser menos destrutivo né e aí essa postura que felizmente a gente já começa a enxergar nas gerações mais jovens né felizmente lógico que não nunca generalizando mas em muitos né muitos grupos a gente consegue começa já a enxergar então o que pra nós era muito difícil ah eu tenho que eu tenho que mudar um hábito porque a gente né cresceu numa época aonde era era o contrário nós éramos incentivados a consumir né sempre fomos e ainda somos então pra nós mudar montarmos a mentalidade é muito mais difícil e as gerações novas já não então acho que esse é realmente o caminho esse consumir melhor o consumir do pequeno consumir do local o ser crítico que hoje nós vemos as pessoas críticas com as etiquetas né então olhar a etiqueta ver se é reciclável é eu acho que é um caminho que a gente já vê com muita frequência felizmente e é realmente um exercício que a gente precisa fazer né pra nós talvez seja um pouco difícil mas pra gerações mais jovens vai ser cada vez mais fácil então se a gente ensinar também já né esse consumir melhor a gente não vai precisar lutar contra né a onda do consumo essa ideia de consumir melhor é um grande desafio e como apresentou a Adriana que está vivendo isso lá em Portugal no Porto nós estamos vendo aqui em São Paulo temos que entender que cada um vai entender o que consiga entender que significa consumir melhor então as diferentes classes sociais as diferentes realidades em cada uma das cidades em cada uma dos países vai entender o que consiga e não podemos esquecer que as pessoas não mudam da noite para amanhã assim cada um demora 5, 10, 20 anos para entender o que significa isso e o que é curioso que não curioso mas se já um sinal do que vai acontecer em este período de isolamento começamos a dar muito mais valor a algumas coisas e entender as prioridades Cris só quero fazer uma afirmação uma colocação totalmente no sentido do que você está construindo né as pessoas teriam essa dificuldade de mudar de uma hora para outra né muito maior do que esse momento que a gente está vivendo hoje né então é bem interessante falar sobre falar sobre esse momento com essa oportunidade então é muito hoje falado nas nossas redes pessoais o quanto seria difícil aceitar algumas mudanças né aceitar algumas alterações no nosso dia a dia e de repente uma regra só mudou você não pode sair de casa é basicamente isso se você for tentar entrar numa visão reduzir essa questão né qual o novo problema que nós temos na boa prática é não sair de casa só que você não sai de casa todo a a a a nossa loucura entre aspas que vivíamos aí algum tempo atrás né alguns meses atrás para toda ela baseada nisso quando você tem que ficar em casa ou você deve preferir ficar em casa por uma questão de saúde você tem que levar uma relação com a tua maneira de agir e pensar a partir de uma outra perspectiva radicalmente nova e aí essa oportunidade ao mesmo tempo que estamos né com vivendo um processo bastante traumático em todos os sentidos temos oportunidade de rever e aproveitar esse processo para trazer talvez algumas temáticas e mudanças se a gente entender o que são importantes né e aí nesse sentido antes na nossa conversa na nossa pré-conversa até falávamos da questão da produção de carbono né dessa mudança que teve nas cidades onde as águas rapidamente se renovaram se tornaram limpas novamente o ar né teve uma diminuição de poluentes enfim é acho que existe um aspecto interessante dessa mudança agora que é perceber esses dois cenários né olha nós já vivemos uma produção menor de carbono em dois meses coisas que seria impossível se alguém falasse no começo de 2020 nós vamos viver uma situação assim né é eu vou achar que é uma loucura né então é nesse sentido que eu queria devolver a palavra para vocês de novo né quais mudanças que a gente poderia aproveitar entre aspas né com muito cuidado usar essa palavra para trazer para esse momento que a gente está vivendo agora tem várias coisas acontecendo que pareciam óbvias né mas tem me chamado a atenção né por exemplo a valorização dos professores todos os pais que têm filhos em casa eu acho que quando passar isso eles vão eles vão fazer a atitude dos pais que têm filhos pequenos com os professores deve mudar muito depois dessa dessa fase porque hoje eles estão fazendo o papel de auxiliares né na educação formal dos filhos né e todos nós estamos percebendo que isso não é não é confortável para a maioria né requer uma uma dedicação né uma predisposição que estava às escuras né a gente só ouvia falar de professor né para ir lá resolver uma coisinha e eu tenho certeza que essa experiência vai mudar bastante a relação dos pais com os professores nas escolas né principalmente de crianças né o valor dos médicos enfermeiros lixeiros né a gente tem olhado para isso tem visto na televisão essas pessoas dessas profissões sendo olhadas exaltadas né como muito necessárias né o lixeiro que vem à porta para pegar ou para recolher as coisas que a gente põe para fora né era nesse momento a gente está tendo tempo para enxergar isso e isso está na televisão isso está nos lugares está sendo chamada atenção para isso né aqui em casa eu tenho privilégio né aqui ao lado da minha casa tem uma amendoeira na calçada e ontem eu estava lá olhando tinha duas araras na na amendoeira né um casal de araras lá e eu disse vem aqui vê olha lá a arara né a arara solta né ela selvagem né e veio aqui né então as coisas estão muito interessantes desse ponto de vista né a gente começa a enxergar coisas que estão muito próximas mas que a gente não via eu sei eu sei que toda essa situação é bastante catastrófica né mas toda situação que a gente passa é uma oportunidade de aprendizado né então nesse sentido também é um movimento de humanização né quando a gente consegue enxergar as coisas que estão próximas consegue enxergar o valor das coisas quando você vai ao supermercado aqui em Cuiabá tem uma linha de supermercado muito sofisticada então sempre tem tudo né mas quando você vai ao supermercado e você vê que as coisas estão faltando numa prateleira né e aí você passa a valorizar aquilo né porque valorizar a tua possibilidade de ter acesso àquilo porque antes era tão automático que não faz muita diferença na nossa vida né então eu eu tenho observado isso que esse é o momento em que a gente está conseguindo enxergar essas coisas que são muito importantes mas que estavam tão próximas e tão disponíveis antes que a gente não enxergava né e a criatividade ela nasce né da observação principalmente né então a nossa vida corrida e desarmoniosa por isso né ela nos afasta do poder de criar né as pessoas conseguem criar quando elas estão em harmonia né elas conseguem receber inspiração a gente consegue quando a gente está em harmonia então para aqueles que estão em casa e já se conformaram que vão precisar ficar em casa é uma excelente oportunidade criativa estar em casa né eu tenho observado isso excelente Adriana eu acho que acho que a Adriana está pensando nos professores você tem filho Adriana não mas eu sou professora né então está se sentindo valorizada é finalmente né então eu acho que isso que o Paulo falou dá para fazer um link com o que o Cris falou alguns minutos atrás que o abrir mão das certezas né nossa eu até anotei aqui essa frase do Cris porque eu acho que essa pandemia obrigou todos né a abrir mão das certezas então tudo que a gente já tinha rotina já tinha método já tinha né a gente teve que redesenhar tudo né e aí essa obrigação que a pandemia trouxe de abrir mão das certezas trouxe a maioria das vezes é a obrigação de ser criativo né então assim os professores tá eu tenho que continuar dando aula como é que eu faço né como é que eu dou uma aula de projeto à distância né como é que eu ensino uma criança como é que eu faço educação física para as crianças à distância né então assim eu acompanhei isso a reação de muitas pessoas no primeiro momento logo que saiu a ordem para tudo fecha a escola não não dá né você tem que dar online não não dá minha disciplina não dá não dá não vou fazer não dá e só que aí quando as pessoas perceberam que olha não realmente não é uma coisinha não é uma gripezinha né não é uma coisinha de uma semana de duas vão ser meses aí as pessoas aí acho que bateu né aquele não tá então eu sou professora eu preciso não posso deixar os meus alunos né e aí veio essa obrigação essa encostada na parede né e aí vem a a criatividade do desespero né acho que todo mundo se tornou mais criativo não essa criatividade inspirada né que a gente vai estar tranquilo para criar eu acho que também existe a criatividade do desespero que é muito que a gente vê no sertão em alguns ambientes menos amigáveis né que são os ambientes alguns dos ambientes mais criativos que eu já conheci né mas é muito essa criatividade do desespero né eu preciso resolver eu não tenho acesso não tenho mas eu tenho que fazer e os resultados são incríveis né então acho que que essa mudança nos nos lembrou nos mostrou né olha todo mundo é criativo né não aquelas pessoas que falam não eu não sei eu não sei eu ouvi também de várias amigas minhas olha eu nunca cozinhei tanto quanto eu tô cozinhando na pandemia pessoas que odiavam cozinhar e agora estão gostando né minha amiga tá assistindo aqui ela sabe o pessoal falar dela tem muitas pessoas nessa situação exatamente então assim é uma coisa excelente isso a gente acaba se descobrindo é até um processo de autoconhecimento né e aí as pessoas conseguem perceber não todo mundo é criativo seja essa criatividade inspirada ou seja essa criatividade do desespero né é que a gente não se dá esse valor a gente sempre fala não sou criativo não é pra mim isso e tal mas não é né acho que se a gente se permitir aí podem acontecer transformações e mudanças muito boas vamos usar essa ideia essa imagem da criatividade do desespero para responder a ideia eu conheço esse termo é boa essa ideia antigamente antigamente chamávamos de e agora perdi a palavra como se chama quando faço de qualquer jeito e dou uma solução cambiar o design como é que chamava pequenos e com uma ideia de ganha-ganha ainda não aconteceu mas nada que uma crise de dois meses que vai para quatro que se estende a seis não resolva com o tempo essa é outra coisa que nós vimos e ficamos discutindo muito com Giuseppe com Fabiano no projeto Labimobi nós inovamos muito e quem nos fez quem nos fez entender foi outro professor o Anderson e ele falou cara o que vocês fizeram é muito além do que dá para fazer no mercado porque nós nos questionávamos de coisas pequenas mas não conseguimos isso não conseguimos não conseguimos ele falou dá um passo para trás e olha tudo que você conseguiu passaram-se quatro meses e o cliente começou a entender e enxergar outros pontos de vista então muitas vezes o que você tem como ideia como proposta hoje as outras pessoas não estão conseguindo ver então o desafio é esse quais palavras eu utilizo para que os outros envolvidos se enxerguem ou se como eu utilizo o tempo a meu favor então isso também queria conectar com a Gracie que também é colaboradora do Yedi companheira professora ela se viu com a imagem de Paulo porque ela é professora e ela tem dois filhos pequenos então ela está sentindo na pele de todas as pontas mas o que ela comenta é como desenvolver um país com um novo modelo de referência com um novo modelo de crescimento que crescimento não seja só consumo então mais uma vez a criatividade e hoje o desespero que nos vai levar a chegar a um novo equilíbrio estamos a 60 dias em São Paulo capital em casa com um movimento mínimo e as coisas tudo bem minha visão é recortada não desandaram tanto como nós suspeitávamos que poderiam desandar aos poucos a padaria de um jeito o restaurante de esquina de um jeito está sendo entregue em casa está cocinando em diferentes horários algumas lojas tem um horário de atendimento reduzido então começam a surgir novas ideias ah não dá porque não dá não dá até que você tem que arremangar a calça e caminar na calçada cheia de água não dá porque vamos estragar o sapato ok tira o sapato as medias ok tira as medias ah mas a unha depois pinta de novo então assim sempre tem um jeito assim sempre encontramos um jeito e aí voltando que falou Paulo quanto mais perto estejamos das pessoas quanto mais humano seja essa lente com a que nós nos conectamos seguramente mais rápido vamos a conectar com soluções e isso também pode ir para Edney o olhar humano é fundamental para todo pequeno médio e grande negócio e multinacionais faz tempo que deixaram de olhar para o humano estão olhando para o número estão olhando para os dividendos a margem de lucro então como trazemos de volta todos esses valores que não são novos são nossos e apenas há 200 anos estamos indo olhando para outro lado também falou Paulo outro olhar olhar para o homem primeiro vai e olha para outro lado e aí você vai descobrir quantos lados existem e quais são os outros lados que você tem que olhar e este tempo que estamos em casa não se está obrigando a fazer isso pensar e repensar e ter que achar alternativas eu acho só complementando rapidinho assim existe é que é um assunto que a gente passa a noite está crescendo está crescendo existe a vontade acho nas empresas grandes também aqui no mestrado em design nós tivemos uma experiência com uma grande empresa uma grande grande mesma empresa de móveis num projeto uma ação desse tipo de desenvolver dos estudantes desenvolverem produtos a partir dos desperdícios foi um processo incrível os resultados foram incríveis mas o processo em algum momento ele encrava nos velhos moldes e ele não vai para frente então assim é bom ver que existe esse movimento que existe essa vontade essa abertura da ideia mas é triste ver o quanto ainda é difícil que isso ganhe espaço e cresça tem o lado bom e tem o lado ruim mas de qualquer forma acho que o que prevalece é o lado bom de ver que as grandes empresas estão sim seja por marketing seja por reais boas intenções mas estão se movimentando nesse sentido Fabiano eu sei que já estamos no tempo já estamos só queria fazer uma chamar atenção para uma coisa que o Christian falou e que é muito importante ele falou rapidamente ele falou da linguagem a forma de passar a mensagem muitas vezes a linguagem a comunicação é mais importante até do que o produto que a gente cria com a nossa criatividade mas geralmente as pessoas se preocupam muito pouco em como se relacionar por meio da comunicação a grande magia está na linguagem de como eu apresento aquela minha ideia como eu pequeno consigo enxergar uma utilidade para mim para eu trabalhar em parceria com uma grande empresa resolvendo um problema que ela causa como eu comunico isso precisa haver um equilíbrio e uma preocupação com a linguagem para a gente se relacionar e eu noto isso muito no meu trato público eu vejo que o meu povo da cultura tem uma uma limitação de comunicação muito grande tem muito problema com comunicação sabe e e aí acham que o poder público é ah isso aí não funciona porque e aí às vezes o problema está justamente na maneira de se comunicar o poder público ele tem uma linguagem também que se faz por meio de um papel de um ofício pelos meios oficiais e as pessoas tem muita resistência a isso seria mais fácil dar um passo atrás e pensar eu não gosto de fazer ofício mas para eu conversar com esse ser aí eu preciso do ofício né então vou aprender a fazer um ofício que não é uma coisa tão difícil assim eu vou pedir para ajuda para alguém que possa me auxiliar nisso para que eu consiga conversar né então a eu chamo a atenção para a preocupação com a forma de se comunicar em várias instâncias né porque no fim o pensamento e a linguagem são as molas propulsoras que fazem tudo se manifestar né não existe manifestação fora do pensamento da linguagem então é isso desculpa me alongar imagina foi ótima tua fala acho que foi perfeita para nesse momento que a gente está chegando para o final né e também uma provocação para uma próxima conversa porque realmente a maneira de criar redes de estabelecer diálogos né e de conseguir fazer com que a nossa criatividade possa operar em diferentes ambientes ela vai é depende muito dessa capacidade de se colocar no lugar do outro também em relação a linguagem como você está colocando né e estabelecer essa conexão de uma maneira mais fluida nós falamos essa palavra não apareceu aqui mas ela já apareceu em outros fóruns que eu tive a oportunidade de ver mas infelizmente pelo tempo ela vai ficar para a gente explorar ela numa outra conversa que é se a gente está entrando numa economia da empatia né onde ela nós precisamos tirar ou ressignificar essa palavra né e estabelecer outras relações com as pessoas que estão próximas da gente para a gente conseguir reinventar a nossa maneira de trabalhar e a nossa maneira de ser de maneira mais abrangente né mas olhando no espectro da economia criativa a nossa maneira de trabalhar com criatividade né e aí levando a criatividade para outros para outras áreas que não necessariamente só as áreas que a gente já conhece tradicionalmente bom chegamos ao fim nosso tempo nossa ideia era se estender é estender essa conversa por mais ou menos duas horas um pouquinho antes era a ideia mas rendeu bastante é ficamos aqui com muitas pessoas atentas e mandando várias mensagens assim trazendo insights sobre a nossa conversa né percepções e como que elas trazem essas essas realidades por dia delas e como que elas estão percebendo esse momento eu vou já tomar liberado dizer que nós vamos salvar o chat e ler novamente e sentir se houve alguma algum item que a gente enfim volte a conversar com os painelistas e com os outros que participaram e aí enviar né esse material para vocês a ideia desse painel desse webinar também é para as pessoas que se inscreveram no formato nosso né do zoom originalmente deixar no seu e-mail então nós vamos enviar essa apresentação com esses projetos com essas ideias que a gente enfim se baseou aqui para organizar o nosso discurso para que vocês também tenham acesso e referências do Mato Grosso Criativo que existem inúmeros links sites enfim possibilidades de acesso para conhecer mais os detalhes eu passei a frequentar o Mato Grosso pelo projeto Mato Grosso Criativo em 2016 e assim desenvolveu um gostar né daquela daquela maneira de ver da cultura da forma com que as pessoas olham para o futuro de uma maneira muito construtivista assim no sentido literal da palavra né elas são se colocam a construir uma nova realidade então isso é uma situação que eu percebo muito várias situações com diversos públicos no estado então reforço o convite do Paulo para a visita venham para o Mato Grosso e eu queria deixar para a gente finalizar pedir para vocês algumas palavras finais alguns insights que surgiram aí da nossa conversa e agradecer pela participação pelo tempo enfim por trazer toda essa visão que a gente discutiu aqui tanto eu fiz uma coleção de frases aqui criatividade do desespero você ganhou abrir mão das certezas a gente falou sobre desapego do que está estabelecido bem legal isso e a economia da empatia essa também eu não tinha ouvido ainda anotei aqui assim eu quero agradecer muito Fabiano pelo seu convite foi uma correria mas acho que deu tudo certo para mim é um prazer e uma honra mesmo estar trocando com vocês ter conhecido o professor Adriano e o professor Christian eu acho que o Christian eu já tinha vindo lá em São Paulo quando eu fui no IED eu passei e você estava trabalhando e dizer que eu estou à disposição e que o governo do estado de Mato Grosso está de portas abertas para a gente poder conversar trocar ideias construir juntos e quando eu saí do governo eu estou de portas abertas aqui na iniciativa privada porque eu estou secretário mas não sou secretário eu sou eu sou produtor e gestor cultural muito obrigado gratidão é a palavra que me vem à mente e agradecer as pessoas que nos acompanharam e mandaram eu vi que metade da minha família pelo menos três ou quatro estão escrevendo coisas aqui muito obrigado excelente eu queria agradecer também pelo convite acho que não tem nada que me dê mais prazer do que falar sobre esses assuntos que para mim são tão importantes conseguir unir no meu trabalho hoje o que eu gosto de fazer que é design com o que eu realmente acredito que é o design fazendo algo pela sociedade pelas pessoas é pra mim uma felicidade imensa e poder falar sobre isso conversar com pessoas também tão apaixonadas quanto eu e atuantes na área é o melhor dos mundos a gente podia fazer isso todo dia e eu acho que eu termino assim uma fala até respondendo tardiamente uma pergunta que foi feita lá em cima da Flávia que acabou passando que ela pergunta sobre como no trabalho voltando ao trabalho com artesanato que é a minha área de pesquisa principal como não assumir uma postura colonialista de chegar e levar um produto para o artesão fazer e essa preocupação dela também é o que norteia todo o meu trabalho de pesquisa e minha atuação em campo e é eu acho que a minha fala final que eu acredito que realmente esse é o maior perigo quando a gente resolve trabalhar colaborativamente e se aproximar dos artesãos e na minha mente eu acho que a gente precisa mudar o mindset que hoje é instaurado do trabalhar para para o mindset do trabalhar com o então tudo que a gente vai trabalhar com grupos diferentes nós designers a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa postura da eu vou levar o conhecimento do design e vou transformar não é nada disso não é nada disso eu acredito que assim todo mundo faz design como o Christian citou a gambiarra a gambiarra é designer é o melhor designer a melhor qualidade que tem que resolve o problema ali com pouco recurso pouco resíduo então assim todo mundo faz design claro que existe a diferença entre os designers especializados que somos nós que estudamos para isso e trabalhamos metodologicamente e as pessoas que fazem design no seu dia a dia quando elas fazem ali a gambiarra para resolver o problema então assim somos todos design estamos todos aí desenhando o nosso dia a dia as nossas realidades e acho que é esse que tem que ser o nosso novo mindset seja num trabalho de campo aproximando com artesão seja no nosso dia a dia seja dando aula numa sala de aula a gente não trabalha para ninguém a gente trabalha com todas as pessoas e quando a gente pensa dessa forma os resultados são muito melhores e prazerosos é o tal do ganha-ganha que várias pessoas citaram aqui no chat então acho que esse é o caminho não é trabalhar para a gente precisa trabalhar com é a empatia e é isso obrigada de coração muito bom respondendo a Carlos Naguno sim vocês vão ter a oportunidade de receber o material como comentou Fabiano onde vão estar nossas referências um pouco que nós falamos aqui e seguramente contato e eu também queria aproveitar e fazer um destaque que também também é perdido lá em cima a Dayane Dupin que comentou sobre que é Cuiabana para Benizó Paulo falou que está desenvolvendo um projeto em Maceió vinculado com a economia circular envolvendo artesanato e como tudo isto fez sentido para ela um pouco esse é o comentário dentro da linha de Paulo e da Adriana como essas novas conexões que é o que nós falamos desde o início onde se conecta economia criativa onde se conecta artesanato onde se conecta economia circular onde entra design é isso que nós estamos necessitando há 200 anos com a revolução industrial 250 anos começou um tempo veloz um tempo rápido e que está terminando nas últimas décadas em esta aceleração descontrolada e este momento nos deu a possibilidade de desacelerar e seguramente estamos encontrando com alguma resistência ainda algumas coisas positivas comentamos algumas delas no transcurso então seria interessante olhar mais para esses sinais positivos que esta desaceleração trouxe e começar a entender que tudo que nós falamos 40 dias atrás que não poderíamos fazer hoje estamos fazendo hoje estamos vivendo hoje estamos dando respostas por enquanto com cara de gambiarra mas já vamos parar pensar projetar desenhar e resolver da melhor maneira possível então todos falamos em algum momento esta está sendo uma grande oportunidade para pensar de uma maneira diferente peneirar as informações com outro olhar e considerar seguramente o que começamos a entender realmente que é importante que é necessário que é fundamental então desde aqui como designer criador da oficina nômade e colaborador do centro de inovação é um pouco isso que nós tentamos fazer todo dia e é isso que nós propomos para trazer para o mercado para encontrar dessas parcerias e para construir essa melhor sociedade excelente muito obrigado Paulo Adriana Christian todos os que tiveram com a gente até agora foram duas horas de conversa duas horas numa sexta-feira à noite quer dizer justamente é um 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 que esse momento pode trazer para a gente né como positivo é essa possibilidade de troca em alguns horários que seriam impossíveis de uma outra maneira né se nós estivéssemos vivendo como nós estávamos vivendo há dois meses atrás né agradecer então todos que participaram as perguntas os comentários os insights as pessoas amigas que estão aqui né junto com a gente também trabalhando conosco em projetos e agora participando com a gente aqui desse encontro então essa troca sempre é o que a gente pode levar de melhor dessas experiências né então agradecer novamente é reforçar que nós vamos enviar esse material para que vocês possam ter acesso né é dizer que esse espaço fica um espaço continuado e aberto como eu comentei o Iedere tem a sua base educacional essa sua referência e é e a educação ela ela precisa sempre ser aberta ao sentido de que ela é uma praça onde as pessoas podem ir lá a qualquer momento para conversar para buscar um novo alinhamento conversávamos eu e o Paulo ontem e depois na sequência conversei com outro amigo o Rick Peruck e aí nas nossas conversas somando as duas conversas o que a gente mais hoje está necessitando é de boas conversas justamente né porque uma boa conversa hoje nos ajuda a trazer uma visão sobre o que a gente está sentindo nesse momento quais são os caminhos trazer as preocupações trazer como encará-las né e poder trabalhar com essa com essa visão de alguém que também do outro lado consegue interagir contigo e trazer uma referência um insight muito no espírito do que a gente viu aqui no no chat hoje também então agradecer novamente nosso nosso próximo webinar do Restart vai virar a chave porque nós vamos falar sobre tecnologia digital 100% e sobre essa nova amplitude que as soluções digitais estão causando na nossa vida né em termos de conexão em termos de ser muitas vezes a única via de uma troca de educação social enfim de diversão né e o que que o que que essa troca já trouxe pra gente como um aprendizado e qual é o próximo passo né como renovar essas nossas relações mesmo por meio de um modelo digital o que que a gente pode esperar e o que a gente pode trazer já pra uma uma visão de inovação e de uma alteração pra melhorar essa nossa qualidade de relação por meio dessas plataformas é tá confirmado que o dia 10 de junho nós vamos divulgar nas redes do IED do centro de inovação mas de qualquer forma acredito que aqui chegamos a um excelente resultado né não existe conversa fácil não existe fórmula pras coisas né a gente entende que a gente precisa criar soluções sempre que são pra uma realidade pra uma pra uma situação pra resolver um problema e essas soluções que essas soluções prontas que praticamente são muda de lugar ou pelo menos são discursadas que elas são muda de lugar e resolve tudo a gente já entendeu antes dessa pandemia que elas não funcionavam mais e agora justamente elas que elas estão comprovadas que elas não funcionam então esse espaço de criar sua própria ferramenta sua maneira de trabalhar sua maneira de acreditar é o que a gente entende que é que é necessário pra dar conta né dos desafios que a gente está vivenciando hoje na nossa vida pessoal e profissional né que está hoje totalmente integrada enfim foi uma ótima conversa com os meus amigos Paulo, Adriana Christian agradeço mais uma vez com todos que acompanharam a gente até esse momento e nos vemos na próxima vai ser um prazer né mais uma vez é poder animar essas essas conversas que falam sobre esse momento que a gente está vivendo de uma maneira positiva de uma maneira construtiva né porque a gente pode olhar pra isso de uma maneira totalmente negativa e ver só os lados ruins mas a gente sabe que isso não adianta isso não é suficiente então que tipo de realidade nova a gente pode construir nesse momento é o que de verdade a gente é o que nos interessa e é nesse campo que a gente está buscando organizar essas contribuições tá ótimo então mais uma vez obrigado e nos encontramos na próxima isso obrigado obrigado viu tchau tchau boa noite boa noite tchau